Oi, tudo bem? Meu nome é Emília, eu sou educadora de figurino da Fábrica Parque Belém. E no figurino, se a gente vai confeccionar o figurino do zero, uma das coisas que é bem importante é tirar medida. As medidas, se possível, quem vai fazer, quem vai modelar, deveria tirar, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, eu vou ensinar pra vocês como tirar as medidas. Cada pessoa tira de um jeito, tem algumas coisas que são meio básicas pra todo mundo, mas tem alguns detalhes que dão uma variada de acordo com quem faz. Tem gente que tira menos medida, que faz uma coisa em proporções, então, tendo a medida da altura da pessoa e mais algumas medidas básicas, a pessoa consegue resolver. Olha, alfaiates tiram medidas de forma diferente das costureiras, eu não sei como eles tiram, eu sei que eles fazem as coisas pela metade, não pela metade que eles fazem menos, eles fazem muito mais, eles são incríveis. Mas eles tiram a medida e eles contam pela metade daquela medida e não a circunferência inteira, porque é alguma coisa a ver com o cálculo que eles fazem na hora de modelar. Então, uma das coisas que eu descobri de várias pessoas tirarem medidas é que a fita métrica, ela engana a gente. De um lado ela começa do 1, do outro lado ela começa do 150, então, quem não tem, quem não tira a medida sempre, não tem muita ideia dos tamanhos que as coisas deveriam ter, às vezes acaba olhando pelo lado contrário da fita e assume que aquela medida tá certa, e daí quando chega na hora da modelista fazer, ela fica louca porque ela fala, não existe um quadril de 39 centímetros. E a pessoa que tirou a medida não viu diferença nenhuma, aquilo é um número, óbvio que aquilo poderia existir. Então, o que eu resolvi fazer na minha fita pra nunca dar esse problema é, a minha fita de um lado começa do 1, e do outro lado ela tem uma coisa bonitinha, porque daí garante que eu não vejo os outros números e não me confundo. Eu acho que essa dica facilita muito a nossa vida, porque tem umas horas que a gente tá cansada e acaba vendo errado mesmo. Então, eu providenciei aquele lindo manequim, porque a gente não consegue tirar a medida da gente, e eu não tenho ninguém pra tirar aqui comigo. Então, meu manequim ele era só um corpo, agora ele tem um braço super bem feito, uma linda perna e um pezinho, e inclusive o mamão. Não tá boa, mas ela vai servir pro que eu preciso explicar. Vamos lá! A gente começa com as medidas da circunferência. O que eu faço na minha lista de medidas é garantir que eu primeiro tiro as medidas da parte de cima do corpo e depois das de baixo. Tem gente que vai por todas as circunferências primeiro, então eu tiro a tórax, cintura, quadril, daí vem pra coxa, e daí a pessoa fica abaixando e levantando toda hora, e o meu joelho não aguenta isso. Quando você quiser tirar a medida de 30, 40 pessoas direto, não dá pra você ficar subindo e descendo. Então, o que eu faço pra me poupar é tirar primeiro todas as medidas de cima e depois todas as medidas de baixo. Na hora de tirar a medida, você tem que lembrar que você tá tratando com um outro ser humano e que você tá tocando no corpo dessa pessoa, então sempre peça licença pra tudo que você vai fazer e veja maneiras de não ser constrangedor nem pra você e nem pra outra pessoa. Então, o que eu faço é tirar as medidas sempre pela lateral. Eu não fico na frente da pessoa, então você não toca em partes da pessoa que você não deveria tocar. Então, pede pra ela levantar um pouco o braço, mas não é pra ela ficar com o braço levantado o tempo inteiro, porque isso vai mudar um pouco as medidas. Então, levanta só o suficiente pra você passar a fita ao redor. Então, a gente vai tirar primeiro do tórax, que seria o seio. Então, você pega essa área onde é maior, em cada pessoa isso fica numa altura, depois a gente vai ver essa outra parte. Então, coloca a fita, vê aqui na lateral quanto deu. Tem gente que tira a medida dando uma folga. Dar essa folga seria colocar o dedo, um ou dois dedos, embaixo da fita pra já deixar ela mais soltinha. Eu acho melhor você tirar as medidas todas justas e depois, quem for fazer a peça, deixa solto o que precisa, de acordo com cada modelo. Então, isso foi do tórax, daí você tira da cintura. A cintura, ela é aquela parte mais fininha que você tem do corpo, né? Que quando você vem aqui, ela desce. Nem de todo mundo é mais fininha, mas é nessa área. Ela geralmente é uns dois dedos acima do umbigo, que dá uns quatro centímetros na média. Você pode também colocar uma fita aqui, pode ser um barbante, porque depois você vai precisar saber dessa altura pra tirar outras medidas. Então, pra garantir que você não ficou saindo do lugar, colocar um barbante aqui amarrado pode ser uma boa ideia. Quando você já tem mais prática, você sabe onde tá isso e tudo bem. E depois o quadril, o quadril é a parte mais avantajada do bumbum, que também pode ser um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo, depende do corpo de cada um. Então, você vem, dá uma olhadinha se tá no lugar certo. Pergunta pra pessoa se ela tem alguma coisa no bolso, porque às vezes bolso de calça, ou bolso traseiro, ou mesmo bolso da frente, a pessoa tá com carteira, com celular, com chave, e isso aumenta. Então, pergunta pra pessoa, pede pra ela tirar, e tira a medida. Depois disso, são as medidas do corpo. Então, você tem a altura da frente, tem gente que tira da frente aqui, tem gente que tira vindo do ombro, na diagonal, passando pelo seio, e tem gente que tira também do ombro, reto pra baixo até a cintura. Então, você precisa saber como você vai fazer essa modelagem. No momento, como a gente não sabe, a gente pode tirar todas. Então, a da frente daqui, sabe esse furinho que a gente tem, de onde começa o osso? A gente chama de nó do pescoço até a cintura. Então, a gente vem até onde teria aquela faixa, aquele barbante. Então, você vê essa medida. Ou você vem com ela do mesmo lugar aqui do centro, passando pelo seio e vindo até o ombro. Ou também, quando a gente fala do ombro, costuma ser do meio do ombro. Por isso que eu acho que dá umas confusõezinhas e eu prefiro usar daqui. Ou também, do meio do ombro, passando pelo seio e vindo até a cintura. Do que eu reparei, das vezes que eu tirei essas medidas, quando você tira aqui pela frente ou quando você tira por aqui, costuma dar uma diferença de 10 centímetros a mais pra quando você vem pelo ombro. Mas isso vai variar muito do corpo de cada um. Depois dessa, uma medida que eu uso pra modelagem, mas nem todo mundo usa, é a abertura do seio. É a altura do seio. Então, assim, você vai saber aonde ele vai ficar. Então, se a pessoa tem um seio mais pra baixo ou mais pra cima, ou mesmo quando ele é mais avantajado, essa altura vai mudar. Isso muda muito pra você saber aonde vai colocar. Porque não adianta você tirar essa medida se você não souber aonde que você vai colocar ela na modelagem. Então, a maneira que eu tiro é desse mesmo nó do pescoço até o bico do seio. Que você não vai tá vendo o bico do seio, mas você tem uma ideia de aonde fica, né? Que é a parte mais avantajada. E a outra medida é a abertura. Que é pra você saber, quando você fizer a modelagem, o quanto pra cá que isso tá. Então, você vem de um deles até o outro e vê essa marca. Não encosta na pessoa. Faz isso um pouquinho longe do corpo. Só pra você ter uma ideia de onde fica. Daí, a entrecava. O que que é a entrecava? Essa é uma das que eu tenho mais problema quando eu faço pras pessoas tirarem pra mim. Porque não é todo mundo que entende o que que é entrecava. A entrecava é quando você põe a manga assim pra dentro. Tá vendo que fica um gordinho daqui até um gordinho daqui? A entrecava é desse gordinho até esse gordinho. Então, é pra você ter uma noção de onde vai começar a cava da blusa. Isso é uma das coisas que mais mexe pra quem faz movimento. Então, assim, se você tá com essa cava no lugar, você consegue fazer todo o movimento. Se você tiver com ela solta, isso vai prender a blusa, o paletó ou o que você tiver feito. Então, essa medida, ela é muito legal pra ajudar em movimentação. Daí, você vai fazer agora umas medidas das costas. Então, você pede pra pessoa virar, por favor. A pessoa vira de costas pra você. E nas costas, você vai fazer a medida de ombro a ombro, que ela geralmente é a largura das costas. Cada um chama de um jeito, mas é isso. Então, você vem do ossinho do ombro de um lado até o ossinho do ombro do outro lado. Essa medida, você não faz ela reta, reta. Por conta do corpo, você acaba fazendo ela levemente arqueada. Então, essa é uma medida que ajuda muito quando você faz a produção do figurino. Se você vai comprar uma peça já pronta, você usa essa medida que você tirou daqui pra medir na roupa se ela vai caber. Porque isso vai ajudar em movimentos assim. Então, se este tamanho não tiver bom, a pessoa vai travar. Ela não vai conseguir fazer movimento e você vai ter que se virar, porque geralmente essa parte é difícil de aumentar. Ainda mais em peça pronta. Quando a gente faz uma peça, eu geralmente deixo três centímetros nas costas a mais pra poder fazer isso de aumentar e diminuir, porque eu nunca sei se vai ser a mesma pessoa que vai usar. A outra medida que a gente tira nas costas é a altura das costas, que daí é desse nó do pescoço que tem, que ele é mais pra cima do que esse nó daqui. Então, ele vem daqui até a cintura. E a outra que você tira nas costas é a entrecava das costas, que é a mesma coisa que a gente fez aqui na frente, a gente faz nas costas. Tem gente que é um pouco mais arqueada, mais corcunda. Então, essa medida vai ficar maior nas costas do que na frente. Então, também, tudo vai muito do corpo da pessoa. Quando você tira a medida, a gente geralmente pede pra pessoa ficar mais ereta, né? Uma das coisas que eu sempre falo é olha pro horizonte, principalmente na hora de tirar as medidas embaixo, porque quando a pessoa se mexe assim, ela diminui um pouco o tamanho que ela vai ter na perna. Então, sempre tenta pedir pra pessoa ficar o mais ereta possível e parada, porque às vezes as pessoas ficam ansiosas, estão fazendo alguma coisa, ficam se mexendo e isso vai te atrapalhar pra tirar a medida. E a medida do ombro também, do ombro sozinho. Então, você vem de onde termina a descida do pescoço até esse ossinho mais alto que tem no ombro. Eu geralmente tiro essas quando eu tô tirando as medidas das costas, mas pode fazer quando você tá tirando a medida da frente também. E agora a gente vem pras medidas do braço. O braço tem algumas coisas que são o comprimento do braço. Se você tira com o braço reto, você vai tirar ele menor do que você pode precisar pra uma blusa. Porque se você coloca uma blusa de manga comprida, e ela tá certinha aqui, na hora que você dobra, ela diminui. Então, o que você vai fazer na hora de tirar essa medida do braço é, você pede pra pessoa colocar a mão no umbigo. Então, ela vai fazer assim. Eu já volto que eu vou pegar um alfinete pra segurar essa mão. Alfinetes. Então, tamo lá. Com a nossa mão parada no umbigo, você vem daquele ossinho onde você tinha terminado a medida do ombro, vem pelo lado de fora do braço, porque se você vier aqui por dentro, você também tá diminuindo. Então, vem com ele por fora. A gente tira a medida até o cotovelo, porque dependendo do que a gente vai fazer de roupa, você precisa de medidas diferentes. Então, se você tem até o cotovelo, você vai saber fazer uma blusa de manga curta, você vai fazer uma blusa sete oitavos. Então, tira tudo. Tudo que você puder, tira, porque vai facilitar em algum momento. Então, vem até aqui no cotovelo. Eu, geralmente, seguro aqui de volta no cotovelo. E vem até aqui, onde tem o ossinho no punho. Então, tirou essa medida. Tem gente que tira a medida vindo de tudo. Então, você já vem desde o pescoço, pegando o ombro, pegando o cotovelo, e daí chegando até o punho. Então, tem todas essas. Daí, as outras medidas que você vai tirar, ainda no braço, são das circunferências, porque tem braço que é mais largo, tem braço que é mais fino, e tudo isso vai te ajudar na hora de fazer uma roupa e ela ficar confortável e ficar no modelo que você quer. Então, tira a cava, que é essa circunferência daqui. A cava, você tem duas maneiras que te ajudam para saber, que é tirar a cava total e também pedir para a pessoa levantar aqui o braço, vir debaixo de onde termina o braço até a cintura. Então, você sabe a altura da cava. Essa medida ajuda bastante. Então, você tirou a medida da cava, agora tira a circunferência do braço, que seria tipo o muque, pegar aquela parte mais fortinha da pessoa. O cotovelo eu não tiro, mas eu tiro daí aqui do braço e depois do punho. Então, aqui e depois aqui. Tá bom. Daí você sabe que você tem esse punho fininho, só que dependendo da roupa que você for fazer, se o tecido não tiver elasticidade, e você não quer pôr o botão, é bom você saber o tamanho da mão para ele passar. Então, o que eu faço é, pede para a pessoa fechar a mão assim e tira dessa volta dela. A minha linda manequim tem uma mão bem aberta, mas a gente vai dar uma apertadinha nela só para dizer como é que é. Então, tem que passar por onde começa o dedão também para tirar essa medida. Depois dessas medidas, o pescoço. Pescoço. Eu sempre esqueço o pescoço. Geralmente tiro tudo e depois eu volto para o pescoço. O pescoço tem duas coisas. Tem o pescoço aqui, dando a volta nele, que fica bem justinho, dependendo do que você for fazer, se você precisar de uma bola alta, justa, é legal. Mas a gente tira muito o colarinho. O colarinho, você vem com ele meio em V. Então, vem naquele nozinho do pescoço, dá a volta e chega até ele de novo. Então, vamos ver se mostrando aqui perto, isso também facilita. Aqui, ó. Você está com ele aqui, deu essa volta, parou aqui. Certo? Depois do pescoço, a gente vem finalmente para as partes de baixo. Fica sempre na lateral da pessoa, que é mais fácil. Então, a primeira medida que eu vou tirar é a altura do quadril. Isso ajuda bastante quando a gente está fazendo também das partes de cima da roupa, porque a gente tirou a medida até aqui, mas se eu for fazer uma camisa, uma camiseta, ela geralmente vem até mais embaixo, ela não fica parada na altura da cintura. Mas eu gosto de fazer tudo isso separado para ter essas medidas. Uma base nas brasileiras é de 20 e 22 centímetros. Então, se você não tirar essa medida, usa isso como base. Então, vem com ela da altura da cintura até essa parte mais larga do quadril e você tem a altura do quadril. Agora, a altura do joelho. Joelho, se você for reparar no joelho, teria várias alternativas de onde você faz essa altura. Se ela fica em cima do joelho, se ela fica no meio do joelho ou se ela fica embaixo. Faz sempre onde termina o joelho. Você pode pedir para a pessoa dar uma dobradinha na perna para facilitar de você achar o joelho dela, porque dependendo da roupa que ela está, se for muito larga, você não consegue ver. Então, fez essa medida. Eu, geralmente, nessa hora, solto a fita da parte de cima, porque senão eu fico com o braço muito esticado. Então, eu seguro um pouco no joelho, troco de mão e venho até embaixo para saber a altura da perna inteira. A altura da perna, você pode ou ver por aquele ossinho que tem aqui na lateral, que é onde eu faço geralmente. E a outra alternativa é ir até o chão. Então, o que eu faço é... Eu anoto as duas coisas, que eu acho sempre mais fácil. Porque se você for fazer uma roupa que é arrastando no chão, você já tem essa altura. E se não, você faz até aqui. Tem algumas roupas que você vai precisar usar um salto alto. Então, se você já souber a altura desse salto, tira a medida até o chão e depois acrescenta essa altura do salto. Para fazer calça, a gente precisa de medidas que são internas. Você vai precisar tirar o cavalo e facilita muito tirar essa medida da parte interna da perna. Só que você não vai colocar a sua mão ali. Então, você pode ou pedir para a pessoa mesmo segurar a fita aqui em cima e daí você marca o resto por dentro da perna. Ou você pode colocar na sua fita um plástico duro. Colocar 10 centímetros de um acetato e daí você pode segurar mais aqui embaixo e isso não é incômodo. Então, você tirou essa medida também até o joelho e depois até o ossinho ou o chão. Isso ajuda para modelar calças. E aí você tem as circunferências também na perna. Então, você vem e pede licença para a pessoa por estar passando a fita dentro da perna. A medida da coxa, onde é a parte mais larga. Daí você tira também a medida do joelho. A medida abaixo do joelho. Nossa, mas para que você vai tirar tudo isso de medida? Bom, a medida abaixo do joelho, quando você faz aquelas calças de época, elas terminam nessa parte abaixo do joelho. E é onde elas ficam justas. É onde elas vão precisar ter uma faixa ou um elástico que segure ela justa. Então, essa medida é bem legal de saber. Daí tira da panturrilha. A panturrilha, tem gente que tem uma panturrilha muito grossa e é bom você saber o tamanho dessa panturrilha, porque se você estiver fazendo botas de cano longo, não é de todo mundo que você encontra a bota já pronta. Então, você pode ou mandar fazer uma bota especial para essa pessoa, porque você não vai encontrar fácil, ou você pode abrir essa bota. Se ela tem um zíper na lateral, você pode deixá-la mais aberta e coloca um elástico, porque daí você alarga ela para a pessoa conseguir entrar. Então, você garante que o zíper fecha até onde dá e o resto você tem um elástico que você costura nos dois lados. E daí, a outra medida que você tira também é aqui embaixo do tornozelo. O pé eu fiz na manequim porque, às vezes, a pessoa tem o pé com o peito alto e também fica difícil em alguns sapatos. Então, quando a pessoa tem um pé de peito alto, ela geralmente fala isso porque ela tem problemas para achar sapato, nunca é fácil. Então, você tira a medida dando a volta nessa parte de cima do pé. Então, isso pode também te ajudar. Eu acho que é isso. Ah, e daí tem as outras medidas que você pede para a pessoa. Então, você pergunta para ela o tamanho do sapato, isso você também anota na ficha. Você pergunta a altura total dela, porque isso pode ajudar. E eu esqueci de uma outra nas costas que você pode tirar também, que é legal, que é daquele nó das costas até o chão. Porque se você for fazer uma capa ou for fazer alguma coisa longa, você já tem toda essa altura da pessoa. Se você não tirar essa medida, dá para você fazer somando as outras coisas que você fez. Mas, né, tudo que dá para tirar, tire. E outra coisa, medida da cabeça, se vai ter chapéu, você tira aqui assim. Tem gente que tira aqui e tem gente que tira meio em ângulo. Então, tirar as duas coisas é boa. E outra medida que às vezes pode ser legal, mas daí isso eu acho que é bem específico, é de uma orelha por cima da cabeça até a outra orelha. Pergunta para a pessoa se ela tem alergias, porque ela pode ter rinite, pode ter problema com algum tipo de tecido, tem gente que tem problema com corante, se ela tem problema, sei lá, você vai fazer alguma coisa com plumas. Perguntar é sempre legal, tipo, anotar algumas observações. Tem gente que não gosta de nada apertando, então a pessoa vai te falar sobre isso enquanto você estiver tirando a medida. geralmente na hora que você tira a medida do pescoço, o celular já fala, faz um pouco mais larguinho, porque eu não gosto de nada aqui. Então, essas coisas todas você anota na ficha da pessoa para você ter e facilitar a tua vida. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.